2022 foi um ano incrível aqui para o time do Papo com o Nutri, mas sabe o que vem em 2023? Vem uma novidade super especial. Eu, Jacque Vidal, vou dividir a cadeira do Papo com o Nutri junto com uma co-host. É isso aí, porque juntas somos muito mais fortes. A minha co-host, vou dar algumas dicas. Ela é especialista em saúde da mulher e a figura marcante em todos os congressos de nutrição. Será que vocês adivinham quem é? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, marquem o arroba de quem que vocês acham que foi selecionado para estar junto comigo, apresentando uma temporada super especial para vocês. Mas fica aqui comigo que semana que vem a gente tem um vídeo especial para te contar quem ela é. Até já!